A Rony conseguiu recuperar duas motos roubadas. Agora, bandida bicho burro, né? A primeira coisa que eles fizeram foi alterar o número e as letras das placas, mas de uma forma grosseira tal, Edinho, que até a Riane ia identificar. Pra você ter ideia. Mas a polícia tá na rua. A Rony recuperou duas motos roubadas na Zona Norte com membros de uma quadrilha de assaltantes. Mas, prepara, Rony na rua. É vagabundo na cadeia, não é? Senta ao dentro, sapão. Rasga no ar. Rasga, rasga. Bom, estou aqui com o Capitão Fábio Abreu, na Zona Norte da capital. Capitão, duas motos roubadas foram recuperadas nessa noite agora pelo policiais de Rony, né? Pois é, a gente já tava no encalço desses indivíduos suspeitos. A partir do momento de algumas ocorrências de manhã, em que houveram alguns roubos à farmácia, aí a gente já tinha uma informação insegura de que a gente tava utilizando essas motos pra esses roubos. Então, conseguindo mapear, através da inteligência, esses três, na verdade, era pra ser três motos, conseguindo localizar essas duas. E resolvem fazer a abordagem. Simultânea a essa abordagem aqui, aconteceu a outra abordagem lá na São Cristóvão, mas eles fazem parte da mesma quadrilha. São vários indivíduos, a maioria menor de idade, e que utilizam exatamente dessa forma. Roubam as motos, tomam as pessoas, principalmente de mulheres, e utilizam essas motos pra prática de pequenos furtos e roubos a farmácias e a porta de combustível. Então, houve essa intensificação, tanto na parte que é mais avisada por eles, seria a zona alerta, e a parte de inteligência que também levantou. O local em que eles estavam utilizando até de entorpecente, comemorando alguns roubos que eles faziam, e conseguiu fazer a prisão. Nenhum confessa, esse indivíduo aqui, confessa que roubou a moto pela manhã na Santa Maria da Codipe, e as três mulheres estavam transportando a moto de um local pra outro, pra não levantar a suspeição. Porém, a gente já tem a informação, e mesmo assim, com três ou duas mulheres em uma moto sem placa, que a gente, independente de ser mulher, a gente faz a abordagem. Nessa abordagem, a gente conseguiu identificar que as duas motos são roubadas. São duas BIs, né? Duas BIs, até então. E aí também a pessoa ainda não registrou o custo, o roubo, essa que está mais nova, o próprio, me deu uma conversa, ele confessou que realmente havia roubado a moto pela manhã. Bom, as motos são essas aqui. Aqui é uma viatura, esta moto BIs, de cor preta, nova. Aqui é a outra moto. A outra está aqui na outra viatura, né? Aqui os policiais na zona norte, da capital recuperando as motos aqui. Aqui é a outra moto. Uma outra BIs, de cor lilás aqui. Olha, aqui é a placa da moto. Estes aqui eles adulteraram. Eles fizeram de um oito, eles fizeram um nove. E de um nove, eles fizeram oito. É uma alteração grosseira, né? É fácil de se identificar, né? Essa alteração ali. Essa alteração aqui é altamente grosseira. Porém que a moto deslocando rapidamente, muitas vezes, ela fica imperceptível. Então, de uma certa forma, acredito que eles estavam trafegando normalmente, mas com um olhar mais apurado, dá para perceber que é uma alteração grosseira. O trabalho do reservado é fazer esse levantamento, né? Capitão Reservado, Rony? Exatamente. A questão do reservado, a questão das informações, que a população colabora conosco. E a gente está sempre dando importância. Por mais simples que seja a informação, a gente vai fazer a verificação e muitas das vezes resulta em uma operação desse sentido. E é claro que não vai parar por aí. A gente tem ainda algumas pessoas para serem presas, principalmente relacionadas a esses grupos de farmácia, de porte de combustível. Hoje essa reunião do comandante geral para que a gente intensificasse essas ondas e essas operações. Como é que eu vou falar mal de uma polícia que trabalha de manhã, de tarde e de noite para colocar a segurança do cidadão em pauta nessa cidade? Elementos diariamente assaltando, roubando. Se tiverem que matar, vão matar também. Vem cá, câmera flutuante. Se tiverem que matar, vão matar também. Eles não estão nem aí para nada, não. Mas não estão nem aí para nada. O senhor de cada um desses é a droga.